Música Buenas gurizada Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Chegando para mais uma aventura pescaria E seja que Deus quiser no Rio Cair Tamo com a turma O de Pedro Todo mundo apresentado Nos seus devidos lugares Então bora para a pesca depois da vinheta Segue para o peixe Música 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 Primeiro do dia Vamos ver o que que é Mandinho, lambaré Pintado Pintadinho Pintado pequenininho Mandinho Vai ficar para a isca Não é pintado Não é mandinho É pintado Pintadinho Então é pintado Pintado Vocês são os caras que sabem Música Música Encontro Tchau Tchau . 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 vamos te ver aqui com os pequenos, esse aqui é um lambari cachorro pra quem não conhece, lá no nordeste chama lambari cachorro, aqui é a saicanga que é do rabinho amarelo, que é a que dá um pouco mais comprida e fina, tem a vermelha que é um pouquinho maior aí o rio, pegou? escapou, pega mais calma, vai, recolhe, mas recolhe com calma meu Deus, é um nossa, que que, nossa você vai botar no chão, bota no chão, vai nessa taralinha meu Deus do céu tu já viu isso, Pedro? o tamanho, caralho pintado? cara, eu nunca vi um pintado desse tamanho no rio Caí, gurizada olha o tamanho desse pintado que monstrão que monstrão vamos ter que medir e pesar esse bicho ô Valmir, Valmir Renner, olha, esse aí é pra ti, cara aí Valmir, olha que animalão que a Odi pegou agora, gurizada que bicho bonito e vão pegar mais eu vou ter que buscar o cesto Pedro pegou um pintado pequeno agora, parece hoje um dia pintadinho tá vindo os peixes, gurizada mais um, Pedro? esse é maior parece maiorzinho um pouco não é maior, esse aí já dá pro frito pegar mais menino e o pé mas tá aqui o pé olha pega o bicho pintado tirei o dedo tirou o dedo legal minhoca qual que é a isca? minhoca cara, muito bonito esse lambari diferente, ó bem diferente esse lambari, Pedro dá uma mão aí pra mostrar direito olha aí, cara bonito, diferente, né pegar desses tá bom uuuh e aí nós pessoal vocês viram, saiu dois peixes bons aí peixinhos pequenininhos de sempre, né lambarizinho, maçai canga estamos com pré-acampamento montado aí se der bom nós vamos ficar se não der nós vamos ir pra casa de noite hoje trouxemos uma mesinha aí é mais uma tábua mas que a gente faz de mesa vou tomar uma gelada agora primeira do dia a água tá bem suja vamos ver se de tarde melhora os peixes o Pedrinho foi largar uma linha na água vamos montar uma churrasqueira aqui fazer um fogo pro almoço então vai acompanhando os meninos estão descansando na sombra aí que detalhe tem mais pescaria aí vai ter mais peixe segue aí vem nós gurizada estamos aí fazendo almoço então agora carninha de porco salsichão campamento pré-montado aí se nós resolver ficar já está tudo no jeito a hoje está ali embaixo no barranco pescando achou um mínimo de sombra ali e está lá tentando um peixinho ver se daqui a pouco ela pega esperar aí mais pro meio da tarde mas final da tarde né vai dar uma acalmada nesse calorão e ver se sai uma carpinha aí que tem muito peixe grande nesse ponto do rio e a esperança é nossa poder tirar um aí pra mostrar pra vocês então vai acompanhando daqui a pouco nós voltemos aí pintado? já traga e vem almoçar nossa é maior que o outro é um catfish traga ele agora está pronto Pedro no griteiro ali pegou outro brutão vamos ver o que que é ali parece ser um cat mais um catfish segundo do dia mas esse é mais grande que o outro parece é outro catfish é um jundiá é um catfish aí o frito garantido gurizada olha o tipo de bicho ali ó pega mais hoje é o dia do pedro gurizada olha olha aí ó tilápia já tilápia bonita já um pintadinho e um lambari o pintado vai pra vida a tilápia e o lambari não esse é pra nossa janta chega a ser engraçado de ver gurizada eu acho que tá hoje é o dia do pedro gurizada hoje não tem pra louca eu acho que não fiquemos bravos né que ele vai tirando o frito pra nós mas hoje é o dia dele as últimas duas pescarinhas ele não pegou nada mesmo né então hoje ele vai branca eita gurizada fui recolher aqui enquanto o pedro pegava olha o que tinha havendo lá dele uma carpa é branca né carpinha branca uma branquinha colorida aí pequenininha essa aqui vai voltar pra vida e aqui ó na que tava puxando enquanto eu tava gravando era isso aqui ó lambarizão já caiu já caiu pra lá não ele vai o lambari vai pro frito e a carpa também não a carpa vai pra vida que é pequena ainda agora eu vou pegar mais ah tomando por tu viu o puxão que tava eu comento ainda bem que eu gravei eu comento vai a vez aonde ir lá tirar um no caniço ali pedrinho uísca e nós pegamos peixe é pescaria em grupo é parceria o que será que vem tilápia pintado carpa catfish é dois pintado não um jundiá é não é um catfish pequeno mesmo catfish e um pintadinho ai escreda se é de pegar de um não é nem querer pegar mais é pra pegar aí o pintadinho é pequenininho agora mas é sinal que eles estão começando a encostar aí nós estamos cevando agora Pedro jogando lá no meio com massa cevando aqui na beirada com milho quebrado vamos ver se sai o peixinho aí tá dando sinal vai melhorar a pescaria dois no mesmo anzol será que os bichos estão com fome cuidado um saiu vai pra vir tava na pontinha do anzol desse que a hoje vai soltar que loucura muito peixe muito peixe mesmo que é a música que traz os peixes a hoje tinha acabado de perder um lá veio o peixe não o Pedro não pegou também não foi só o peso mesmo não pegou Pedro tá bom tá bom tá bom diz o Pedro que é grande não tem nenhuma atrapalhando se a coisa eu tiro a minha vou ver o que que é agora gurisata deixa eu tirar aí ó tá calma Pedro como é que eu vou gravar é um catfish carpa carpa grande silapia silapia não é uma espelha hein deixa eu tirar a cara para o espelho puxa a tua olha por cima por cima por cima por cima por cima por baixo baixa tua baixa tira puxa por fora puxa por fora chama chama não vai para ir que nem o vando é uma espelho pequenininho lava ela não tira o anzol lava ela lava ela para mostrar deixa o anzol deixa o anzol só lava ela e mostra é perigo de perder ela carpinha aí de um quilo um quilo e pouquinho gurisata essa aí acho que dá para nós levar para um frito carpa não é peixe nativo então não tem problema de tirar ela do rio mais uma Pedro mais credo aí sim pega mais pega mais cuida quando chegar na beirada começar a brigar para não perder é pelada a tua massa o que é isso um cascudo demorou até para sair na massa cascudão aí você vai para o frito também vai dar uma tramação deixa a linha quieta vai dar uma tramação mas o Pedro diz que tem peixe pode ser o peso das linhas também não deixa ir para o outro lado aqui olha lá olha lá é um pintado parece um pintado é outra carpa será? é outra carpa é uma carpa está tudo rolando nas linhas sim está levantando na pedro racha ou está ficando? aí isso aí é uma é uma hongrinha pequena mais uma pedro está faltando a graúda ainda mas ela vai vir bora pegar mais gurizada é atrapalhado para gravar gurizada o Pedro não para de pegar peixe hoje que peixe bom Pedro deixa mais para baixo da água tentando não trazer muito em cima parece bicho bonito de novo vamos para achar a linha não deu para ver ainda outra carpa tem um outro peixe junto lá um lambari da linha da linha da linha da linha deu muito nós estamos sem passar a água gurizada não esperava isso aí mesmo hoje não esperava não pega na linha não pega na linha deixa ela cansar isso a carpa é o troféu o lambarizinho é o bônus o larguiço do Pedrinho hoje está faceiro está faceiro o Pedrinho hoje é o dia dele mas peixe bonito não é qualquer peixe é peixe bonito não cansou o bichinho ainda? não isso é aquela que eu perdi na linha de mão talvez o que falta faz o passar igual hoje foi o Pedro que esqueceu mas tudo bem faz parte é carpinha para mais de 2kg hein gurizada não cansa o bichinho ae gurizada do rio uruguai é assim que se pega a carpa que é rio cair mesmo olha aí peixinho vai para vocês mas eles pegam carpa graúda também aqui eu também pego é não é fácil pegar a carpa no rio cair e o Pedrinho hoje está desbardando é a quarta já que ele pega não são muito grandes mas o troféu ainda está por vir pode ser o Pedro pode ser a rede pode ser a hoje pode ser eu antes acabou soltando um peixe bonito na linha ali estava uma tramação quando quando o Pedro pegou a sua cara estava uma tramação de linha fui puxar na linha e o peixe acabou escapando essa não escapa mais se soltou do anzol gurizada eita pego bicho o lambari é o bônus eita gurizada mais uma tira a foto do peixe dos outros gurizada daqui a pouco eu volto com vocês tinha ido no mercado que nós íamos comprar mais líquido para beber e gelo que nós íamos precisar para os peixes e o Pedro arrumou um bichinho de estimação Pedro vamos ver o bichinho de estimação que o Pedro arrumou aqui olha ali Pedro arrumou um bichinho de estimação enquanto nós fomos no mercado olha aí uma espelha gurizada essa é bonita gurizada parabéns pedrinho hoje é o teu dia o dia do pedrinho vamos lá dia 6 de janeiro 2024 é o dia do pedrinho feriado nacional agora dá um vingança algo bem o que será eu ia falar a mesma coisa é o fiote largo pegou mais um eu tinha comprado um sabonete para limpar o fiote mas é o dele que está é o dele que está está largo hoje aí é pintadinho mesmo não se engane é mas esse aí vai para a vida é esse aí está pequeno ainda mandizinho que alguém tomou uma ferroada vai para a vida vamos medir e pesar esse belo exemplar aí do rio cair armazé vou botar bem direitinho aqui 43 centímetros ó né 43 agora vamos pesar ele para ver quantos quilos carma carma vai dar tudo certo não o que saiu gurizada não me perca esse bicho aqui que isso aqui é raridade ainda mais nessa parte do cair gurizada olha o tamanho dessa voguinha que a oite pegou o Natan lá do pesca gaúcha chama de campineiro mas aqui no sul é a voga né olha aí essa aqui eu vou mandar para o nosso amigo Thiago Ribeiro canal Simples Aventura aí Thiago voguinha para ti bora pegar mais Rio Caí com muito peixe pessoal muito obrigado Rio Caí tchau 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 Peguei uma também, a minha é mais pequenina, essa que o Pedro pegou, mas é aqui na beiradinha no caniço agora, quem sabe os bichos encostam na ceba, Pedrinho, pegar mais antes, pegar alguma coisa, tem peixe lá, opa, do Pedrinho agora, vai lá Pedro, vai lá Pedro, pega uma ao vivo lá, tá batendo, vai ao vivo Pedro, ao vivo, será, parou, parou, vamos chamar os comerciais, também faz parte da pescaria, tá de chunga aqui senão vai ter muitos likes, o video, ai, esse aqui não. Vai gastar tudo no sabonete, meu deus. é o eu 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 não veio? não veio alguma coisa ó, pintadinho, pintado, se fosse mais cedo ele ia para o frito mas agora ele vai para a vida Buenas, cerrando essa pequena expedição no rio Caí e hoje foi bom mas como toda pescaria tem muita história para contar, a de hoje tem mais história do que o normal que nem gato, sete vidros primeiro, parte da manhã nós chegamos, tinha gente no ponto de pesca e nós fomos para outros lugarzinhos, já tinha pescado lá mas tranquilos, sem problema aí na hora do almoço, nós tivemos que almoçar praticamente correndo porque tinha o enxame de mosca algo que eu nunca tinha visto, mosca demais, tivemos que passar a lona em cima das coisas que nós tínhamos na hora de almoçar tivemos que comer correndo para evitar os bichos aí na parte da tarde, a grande pescaria do Pedro, sete carpas um recorde, tomara que não demore, mas eu acredito que vá muito tempo aí para ser batido mas estava com tudo pronto aí para acampar, tinha arrumado tudo, tinha ido até no mercado comprar o que faltava mas acabei esquecendo lanterna e as luzes do acampamento e para juntar tudo isso, muito, mas muito, muito, muito mosquito nós achávamos que já tinha passado aí por locais que dificilmente nós íamos ver tanto pernilongo, tanto mosquito e hoje eu acho que superou, foi um negócio de botar nós a correr mesmo, apesar aí de estar sem iluminação também mas os mosquitos também auxiliou para nós encerrar nossa pescaria antes mas não dá para reclamar, o dia hoje foi do Pedro mas saiu bastante peixe, saiu muita variedade de peixe e o rio caí mostrando que não é fraco tá bom gurizada? agradeço a todos vocês que acompanharam esse vídeo mais longo até aqui e deixar aquele forte abraço de sempre e bora para mais pescarias e que possa durante esse ano aí ter muitos iguais a essa valeu gurizada, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau